Tô chegando com Maíra Guedes e acerto de contas por conta do tráfico de drogas. Onde, Maíra? Boa tarde a você. Henrique, boa tarde, boa tarde a todos. Onde? Foi na QNG 24 barra 26 ali de Itaguatinga Norte. E o principal suspeito de ter cometido esse assassinato, Henrique, estava foragido desde fevereiro, do dia 2 de fevereiro deste ano. Ele, o Jackson Luan Brito Pereira, de 28 anos, cometeu esse assassinato. Matou o Rafael de Matos Costa, de 23 anos, por conta dessa disputa de ponto de tráfico de drogas nessa praça. Uma praça que já é bem conhecida da polícia e da gente também. A gente já fez várias reportagens mostrando outras mortes e também outras brigas por causa de tráfico de drogas. O principal suspeito de ter cometido esse assassinato, Henrique, já vendia drogas ali nessa praça. E aí, a vítima chegou, começou a vender também, ele não gostou e foi tirar satisfação. Só que não foi só na hora de matar, não. Antes disso, ele já havia ameaçado o Rafael de Matos Costa, de 23 anos. E foi sobre isso que nós conversamos com o delegado agora há pouco. Vamos ouvir o que ele falou, Henrique. Devido à disputa de tráfico de drogas, de pontos de tráfico de drogas, no dia do crime, o autor foi até a casa da vítima e disse que a guerra estava declarada. Ou seja, que essa guerra é a disputa pelo ponto de tráfico. E, na parte da tarde, o autor compareceu ao local, acompanhado de um menor, chamou pela vítima e, assim que ela saiu ao portão, ela foi avejada com um disparo único na cabeça e teve morte instantânea. Segundo a investigação revelou, o principal motivo é que Rafael, a vítima, passou a traficar na praça. E, como o grupo de Jackson já era mais antigo no local, gerou esse conflito e os traficantes, como é bem sabido, procuram aceifar os inimigos com a morte. Henrique, como o delegado disse, foi um grupo, o grupo do Jackson, que acabou ameaçando o Rafael. E, no dia, inclusive, do assassinato, o Jackson estava acompanhado de um menor, um garoto de 16 anos, que ainda não foi encontrado pela polícia, bem como a arma utilizada, um revólver 38, calibre 38. O acusado contou para a polícia que esse revólver foi vendido e, claro, disse que não foi ele que cometeu. Disse que quem atirou no Rafael foi o menor de 16 anos, que continua foragido. A polícia ainda não tem sinais dele, não tem ideia de onde ele esteja. Agora, vale lembrar, Henrique, que não é uma história nova. Essa praça ali da QNG 24 barra 26 já é muito conhecida. Muitas brigas se dão ali entre usuários e também entre traficantes que querem disputar o espaço, já que o lugar ali é muito bem visto pela população, pelos comerciantes, até pela polícia, como um ponto certeiro de usuários de drogas e de venda de drogas, Henrique. Bem lembrado, Maíra Guedes, fechando o show de notícias. Valeu, Maíra. E aí E aí